Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo da série de estudos de caso, em que eu compartilho com você projetos reais aqui da consultoria. Hoje eu vou te mostrar como uma de nossas empresas clientes, que trabalha no segmento de fidelidade, aproveitou os analíticos de um projeto para promover melhorias em seus processos internos de RH. Eu costumo dizer que aqui na Laura Vidal Consultoria a gente tem muita sorte com os nossos clientes também. Hoje eu trouxe um caso aqui de uma empresa que tem práticas super bacanas de RH e que fez o investimento numa camada de especialistas e coordenadores de sua empresa. Eles contrataram aqui com a gente um projeto de assessment, avaliação de potencial e competências. Mas a gente customizou bastante para o momento da empresa e também para o perfil do grupo. Então este assessment não foi um tradicional, como a gente faz com os executivos, mas nós criamos uma etapa em grupo, em que a gente chamou um de nossos parceiros, a Kivo, que é uma consultoria especialista em service design, que está presente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Vale do Silício e em outras geografias. E eles conduziram toda uma dinâmica que tinha a metodologia do design thinking por trás. Então ali as pessoas puderam, de fato, co-criar e os nossos consultores da LW puderam observar na prática aquelas competências ou atitudes que a gente estava se propondo a avaliar durante o processo. Além disso, a gente também fez uma etapa de entrevistas individuais, bastante estruturada, para avaliar potencial. E eles também preencheram um dos testes que a gente usa aqui, que é o OPQ, o Inventário de Preferências Comportamentais no Ambiente de Trabalho. Ou seja, a gente tinha bastante informação de diferentes contextos, para então fazer um relatório bastante customizado e robusto para cada um. No momento de apresentar o resultado consolidado, a gente fez, ainda mais do que apenas consolidar aquele resultado de potencial e competências, mas também uma análise dos dados, do teste que a gente havia feito, e como a gente conseguia identificar algumas características que eram presentes naquelas pessoas que mais se destacaram na avaliação. E aí, o nosso cliente, com uma grande sabedoria, fez o seguinte, entendeu quais eram as habilidades que se repetiam nas pessoas de mais alto potencial e já fizeram ajustes também na forma de conduzir seus próximos processos seletivos. Isso que eu acho muito legal na área de RH. Você, é claro, contrata um projeto com um objetivo e uma finalidade específica, mas está atento para capturar todas as oportunidades. Então, quando a gente estruturou esse Analytics, que a gente colocou ali muito mais dados para a gente pensar e refletir, eles já entenderam que poderia haver ajustes para que daqui para frente eles consigam balancear o pipeline deles de talentos com aquelas habilidades que precisam ser, eventualmente, mais reforçadas e também entender como que eles podem melhorar cada vez mais a assertividade desses processos. Gostou desse vídeo? Se você é coordenador, que foi o caso da população avaliada neste projeto, eu separei aqui um vídeo que é sobre a primeira posição e liderança. Ele vai te ajudar bastante com dicas práticas. Deixei também a playlist com os outros projetos que a gente divulgou aqui no canal. Então, inscreva-se agora aqui no canal e acione o sininho. Assim, você será avisado toda vez que a gente publicar um novo vídeo.